Novos talentos da motovelocidade estão sendo selecionados para a disputa da Honda Junior Cup, uma competição de alta técnica que acontece esse ano. Vamos conferir. A categoria Honda Junior Cup tem mostrado sua importância para a formação de novos pilotos no cenário nacional da motovelocidade, depois de cada etapa disputada ao longo do Superbike Brasil 2015. Com a final do campeonato, a Honda Junior Cup realizou uma seletiva para novos jovens pilotos interessados em disputar a categoria do Superbike Brasil na temporada 2016. A inédita categoria escola, que é dedicada exclusivamente para crianças, jovens e iniciantes de 8 a 16 anos, tem como objetivo formar jovens talentos do motociclismo brasileiro e contou com a presença de mais de 30 pilotos na temporada 2015. É importante ressaltar que esta é a primeira categoria exclusiva para crianças e jovens das Américas. Com o intuito de abrir caminhos internacionais aos participantes, a Junior Cup é associada à European Junior Cup, classe mundial de Superbike que recebe crianças de todo o mundo. A organização do Superbike Brasil ficou feliz com a grande participação de vários pilotos no mercado e, claro, na seletiva da Honda Junior Cup. Os jovens talentos enfrentam as pistas e estão a cada etapa descobrindo que esse esporte ensina muito mais que apenas andar de motocicleta, como administrar seus desejos, superar limites, trabalhar confiança e ansiedade, além de ser organizado e respeitar os adversários, por exemplo. Legenda Adriana Zanotto